Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Malone, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui novamente com o Farm Together e bora lá na nossa fazenda, esse é o terceiro episódio, tá? Eu acabei de entrar na fazenda, então eu vou... falaram pra mim, Malone, não joga off e tal, mas eu entrei e eu só colhi, tá? Colhi só e é isso aí, porque aí fica mais fácil, fica mais dinâmico os vídeos. Mas foi só dessa vez, falaram pra mim não jogar muito off, eu não vou jogar, vou evitar ao máximo jogar off, então vambora, tá? Você que tá acompanhando e tá gostando, se inscreva, deixe seu like, tá? Se inscreva no canal, é muito importante que você se inscreva, nosso canal tá indo muito bem, eu tô muito feliz com isso. E é isso, vambora, né? Compartilha esse vídeo também se você puder e vamos continuar aqui a nossa saga aqui nessa fazenda maravilhosa. Então vambora. Eu vou começar já colhendo aqui as missões, porque daí a gente já vai ver quais são as próximas missões. E se tiver algo já plantado, a gente já colhe, beleza? Tudo colhido, ganhamos mais algumas coisinhas. Nosso morango aqui também pra deixar as coisas mais rentáveis, digamos assim. E faltou pimenta negra, vamos ver se tá na época. Hum, tá. Vamos olhar aqui as nossas missões. Eu preciso plantar mirtilo, tá aqui, mirtilo. Vamos colocar aqui e fixar ela. É, vamos já plantar, que a gente tem dinheiro pra isso, né? Vai ter que plantar 60, então vai uma graninha aí, mesmo que pouca, vai. Beleza, tô plantando a quantidade exata, tá, galera? Que é pra gente não gastar muito. É, feijão. Tem mais uma missão de feijão? Tem. 10. Preciso de 10. Vamos lá na frente. Beleza, feijão tá plantado. Tá pedindo 20 macieiras. Eu já vou colher ali, essas 20 aí que tá pedindo. Sem problema nenhum. Mas se ela tem em todas as épocas do ano, então eu já vou colher todas aqui, não tem problema. Qualquer coisa, na hora que virar, se entrar outra missão, eu colho de novo. Beleza, vai faltar a pimenta negra só e o repolho. Sem problema, as missões já estão feitas. Então vamos vender aqui de novo nas nossas barraquinhas pra gente poder continuar juntando os nossos diamantes. E vamos ver o que interessa aqui também, né? Eu vou primeiro aqui colher o narval, né? Pra gente poder... Ó, já tem 190 diamantes. A gente provavelmente vai poder investir em mais coisas. O narval deu 20 diamantes. Sucesso, beleza? Aqui nos presentes a gente deve ter liberado mais algumas coisinhas de evento. É, eventos. Aqui a gente liberou estande de flores pra gente poder vender flores. O que é muito bom, porque as nossas flores já estão já lotadas. Então eu vou colocar aqui os nossos estande. Onde que eu vou deixar? Eu vou deixar aqui mesmo. Deixa aqui mesmo. Beleza, ele dá um pouquinho mais até. Não liberou mais nada aqui de interessante. Aqui nas flores liberou uma margarida, tá? E aqui liberou cerejeira. Ok, sem problemas. E aqui ele liberou mais vegetais. Aqui sem problema, liberou kiwi. Sucesso. Bom, como as missões eu não vou fazer agora, eu já vou começar a colher tudo aqui pra gente poder também aumentar o nosso nível e tudo mais. Então, opa, mais uma. Ótimo. Vamos colher as flores aqui e vamos ver como é que fica. Eu tô gostando bastante da evolução da fazenda, tá? Em breve a gente vai tentar evoluir ainda mais, ainda mais rápido. Eu espero que as coisas acelerem ainda mais, né? Mais do que já estão. Tamo evoluindo bem, hein? Essa aqui falta um dia ainda, né? Porque são três dias ao todo. E, nossa, a tulipa falta quatro minutos. Sem problemas. A gente vai colher ela ainda nesse episódio, tá? Como a tulipa falta quatro minutos e a gente liberou mais coisas. Nossa, pera aí. Então, já que a gente liberou mais coisas, vamos ver aqui. A gente liberou a beterraba. Aqui a gente liberou esses pisos aqui, sem problemas. A gente liberou a pipa. Aqui a gente deve ter liberado mais decorações, exatamente. E aqui, beleza. Estande de cogumelos. No caso é pra vender o próprio cogumelo. Mas eu acho que o nosso tá vazio, né? A gente não plantou até agora. Então, vai ficar aqui por enquanto. A gente também liberou casa do mel. Show. Beleza. É lavanda. Lavanda é legal. Lavanda é bom. E é 24 horas. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um pouquinho de lavanda. Vou colocar... Qual que foi a outra que liberou? Foi essa aqui, né? Vou colocar essa também. Vou completar as duas que faltam. Beleza. E o restante... Deixa eu ver. Flores não tem mais nenhuma, né? Que falta. Deixa eu ver... É, tem a orquídea azul, né? Orquídea que a gente não colocou. Vamos colocar a orquídea, então. Tá? Ó, foi a grana, hein? Foi a grana, cara. É... E aí a gente coloca narval aqui. Beleza. Torramos diamante aqui no narval. Deu pra colocar bastante até. É, vamos... Vamos fazer o seguinte aqui também. Vamos aproveitar a deixa. Qual foi o outro peixe que a gente liberou? Tá, foi o baiacu. Vamos aproveitar, né? A deixa. E vamos colocar mais árvores. Eu vou colocar mais macieiras. Beleza. Colocamos mais macieiras. E... Será que dá pra... É... A gente tá com oito medalhas. Vamos guardar mais um pouquinho. Então, galera. Basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou regar. Tudo que tem pra regar aqui. No final, ali, vai dar os quatro minutos das tulipas. Então, eu colho. E aí, provavelmente, eu vou jogar só amanhã. Ou só mais tarde. Que agora já tá tarde. Eu tô gravando isso aqui à noite. E aí, a gente continua aí. A nossa próxima parte, né? Eu vou ter que fazer partes mais curtas. E começar a jogar com mais frequência, né? Pra quando as coisas estiverem prontas, eu poder vir aqui e colher. Pra poder... Pra fazenda poder evoluir e vocês poderem ver. Eu tô sentindo que gasolina ainda não tem sido um problema. Então, tá bem tranquilo por enquanto. A gente tá conseguindo administrar bem esse negócio de com ou sem gasolina. Beleza. Falta oito segundos aqui. Já vamos ficar aqui esperando. Show! Dois mil cada uma. Muito bom. E isso me lembra que dá pra aproveitar e investir mais um pouco. É... Eu vou aproveitar aqui e vou colocar enguia. Colocar um pouco de enguia. Colocar ali do lado mesmo. Eu queria, na verdade, já fazer... Eu queria, na verdade, poder abrir uma outra expansão. Mas... Acho que não vai valer muito a pena agora. Bom, de qualquer forma... Vamos colocar enguia aqui. Beleza. Colocamos nove. Vamos colocar araçá. Vamos colocar truta. E aí, a gente coloca mais. Será que dá pra colocar salmão? Beleza. Dá pra colocar um pouquinho do outro também? Cara, dá pra colocar seis, carpa. Deu pra colocar aqui também? Tá. Beleza. Tô contente. Vou só colher aqui as macieiras. E aí, daqui a pouco, eu volto com novamente tudo pra colher de novo. E aí, galera. Tamo aqui no segundo dia. Acabei de entrar aqui na fazenda. Acabei de trabalhar também, né? Não trabalhar na fazenda. Trabalhar mesmo. Acabei de sair do meu trabalho. Tô aqui colhendo as nossas coisinhas. E agora, vamos colher aqui as nossas missões que a gente tinha plantado. Também tem os peixes que a gente tinha deixado aqui, né? Pra fazer e tudo mais. Vambora. Vambora. Vamos colher aqui as missões. Assim que terminar de colher, eu aviso vocês. Beleza. Tamo aqui terminando de colher. Falta só esse aqui. Beleza. Tamo com três medalhas. Quase chegando nos nossos objetivos, né? Tô vendo aqui que bastante dos peixes já estão prontos, né? Ninguém colheu, obviamente, porque não tem funcionário ainda pra colher. Vamos ver aqui as missões que a gente tem. Tem que plantar 10 repolho, pimenta negra e depois esse aqui. Repolho e pimenta negra. É o mesmo. Beleza. Vou até deixar esse aqui aqui. E daí eu consigo plantar os dois e o máximo que dá. Plantar pimenta negra não vai ser muito bom, porque eu vou ter que gastar 500 de cada. E... Meu... Boa. Nossa. Foi perfeito. Eu vou ter que... Além de eu ter que gastar 500 de cada, né? É 500 cada uma, meu. Eu vou estar gastando... Beleza. Deu pra plantar 50, que tá pedindo. Agora eu vou plantar os repolhos. Vamos ver. Repolho tá pedindo... Tá pedindo 70 repolhos. Nossa. Realmente, essa missão aqui, ela vai... Ela quebrou aqui na grana. Mas a gente vai colher ali as... Eu vou colher aqui as flores já, que daí eu ganho dinheiro pra poder plantar o restante do repolho. Ainda faltou ainda. Mais 35 repolhos ainda tem que plantar. Então vamos colher aqui as nossas flores. É bom que talvez o nível da nossa fazenda aumente. Eu acho que não, né? Tá no nível 13 e tem pouca flor pra colher. Não tem muita coisa. Beleza. Deu uma engrenada ali. Vamos lá. Vamos continuar. Tô gostando muito dessas dedaleiras aqui. Tem ajudado bastante. Infelizmente, as flores aqui com o maior valor eu não vou poder regar agora. Falta 3 horas e 15 só pra rosa sentir folha. Isso é bom. Essa aqui já tá pronta. Então a gente colhe. Falta 3 horas também pra lavanda. A gente rega. Aqui falta 2 dias ainda e 3 horas. Essa aqui não vai rolar hoje. E margaridas. Beleza. Vamos dar uma regada aqui na nossa tulipa sevilla. E bora voltar lá que a gente tem mais 35 pra plantar. Não tem problema aí. A gente tá com 22k. Vai dar numa boa pra plantar os repolhos. Não tem problema algum. Beleza. Só mais uma. E já era. A gente já vai completar os 70. Completado. Completamos a nossa missão. Perfeito. Agora vamos aqui colher os nossos peixes. Todos eles inclusive. Vamos colher aqui primeiro o peixe tropical. Beleza. Tudo colhido. Agora a gente vai aqui pro nosso xodózinho. Que é o narval. Já tá dando aí. Deixa eu ver. Tá. Deu 48 diamantes. Então eu já vou tirar aqui as galinhas daqui de perto. Porque eu vou precisar de espaço pra aumentar ainda mais ali o nosso queridíssimo. Né. Nosso queridíssimo narval. Narval é pra aumentar e colocar um monte mesmo. Que é pra poder terminar. Terminar não né. Abrir todas as expansões mais rápido. Bom. A gente tá com quase 200 diamantes. Se a gente for ali pro início ó. A gente consegue vender aqui ó. Por 8. As flores que a gente tem bastante em estoque. E aí a gente vem aqui e consegue colocar 20 narvais. É isso? É 20 que a gente consegue colocar né. Ou é 10 só. Vamos ver. Bom. Tá aqui o narval. A gente liberou piranha ali também que eu vi. Tá. É. É 10 que a gente consegue. Sem problemas. Cada um é 20 né. Verdade. Agora vamos colher aqui a carpa. Que daí já dá uma graninha. Pequena mas dá salmão. Beleza. Vamos de truta. Beleza. Vamos aqui pro acarabandeira. Show. E por fim a enguia. Beleza. Colhemos os nossos peixitos. Os nossos peixes estão... Ó. O nosso estoque de peixe tá lotadíssimo. Então eu vou aqui fazer o seguinte né. Como já acabou praticamente o que dava pra fazer aqui. Eu vou gravar daqui a pouquinho. Daqui umas 3, 4 horas que é o horário que tá pronto ali as flores. Eu volto aqui. Por enquanto eu só vou regar tudo que eu tenho que regar aqui. No caso flores e ali as plantações né. Pra ir mais rápido. De repente até quando eu voltar já vai tá pronto né. Porque se eu não me engano são 3 horas e pouquinho ali as pimentas. Então daqui a pouco quando eu voltar já vai tá pronto. E aí sucesso. Vai dar até pra colher as flores aqui de novo. Daqui umas 3 horas. Por aí eu volto. E aí eu volto já com mais coisas pra colher. E aí a gente avança um pouquinho ainda hoje no caso né. Então quando eu terminar de regar. Aliás. Eu só vou regar aqui. Então não preciso voltar. Pra falar que eu vou sair né. Der. Então até daqui a pouco. Galera bora pro terceiro dia. Eu acho que é o terceiro dia. Se eu não me engano tá. É. Acabei de entrar aqui na fazenda. Vamos ver o que a gente conseguiu fazer. O que a gente terminou ou não. Eu dei uma olhadinha aqui no retrovisor. Com as do meu ventilador. Beleza. Vamos colher aqui as nossas lojinhas. E suça. Bom. Pra começar eu vou colher aqui as missões. Padrão. Como eu acabei de voltar. Vocês dão uma aguardada aí. Vai ser bom aqui ter plantado até a pimenta negra. Porque daí a gente ganha também bastante diamantes. E aí quando eu terminar aqui eu chamo vocês. Beleza galera. Conseguimos terminar. Missão concluída. Tamo com 23 medalhas. E o bom. A parte boa. A parte ótima. É que a gente falta pouquíssimo. Pra gente poder pegar o nosso funcionário. A gente já pegou as medalhas necessárias. Só que a gente precisa de nível 20. Beleza. Então a gente vai ter que upar aqui. De qualquer jeito tá. E a gente vai juntando as medalhas enquanto isso. Aqui no diário de missões. Beleza. Precisa plantar pimenta amarelo. Né. Pimentão amarelo. Né. Narciso rosa. A gente já tem 9. E galinha caipira e berinjela. Beleza. Beleza. Tranquilo. Por enquanto tranquilo. É. Vamos plantar todas as missões que a gente puder. Que daí a gente fica mais tranquilo também. Vamos plantar berinjela aqui então. Que já tá disponível. Bom. A gente tá com 32k. E a gente não colheu ainda ali as flores né. Então a gente vai poder plantar aqui tranquilo as nossas missões. Precisa plantar 80 berinjelas. Então a gente já vai plantar aqui tranquilo. Beleza. 80 berinjelas plantadas. A gente não tem mais nada de plantação. No ser o pimentão né. Amarelo. Que vai dar na próxima. Então a gente aguarda. Né. Por aqui. A gente tem essa daqui como missão. Liberamos mais uma dedaleira. E mais um oleandro. A gente vai ficar com essa daqui mesmo. Não tem problema. Só com as 9 tá bom. Galinha caipira. Essa galinha caipira a gente ainda não tem. Ela é 1,300 cada uma. Então eu vou lá e vou colocar 9 delas também. Porque entrou na missão né galera. Você entrou na missão não tem jeito. Vai ter que colocar. E o problema é que vai dar uns 10k mais ou menos. 10, 11 por aí. Mas. Vamos lá. Tem que fazer. Tem que fazer. Já vamos alimentar aqui. Beleza. Todas alimentadas. Colhi aqui um sem querer meu. Esperar ficar pronto aqui mais fácil. Beleza. Vamos esperar aqui também. Aí. Beleza. A galinha caipira. A berinjela. O narciso. E o pimentão amarelo. A gente planta daqui a pouco. Como tá sendo feito aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colher as nossas flores. Daí a gente ganha mais com isso. Beleza. Vamos aqui já colher. Aliás. Regar né. E colher o restante. Ótimo. Maravilhoso. Aqui faltam duas horas. Então talvez eu colher hoje as nossas tulipas. Rosa rugosa. Show. Lavanda. Pela primeira vez pronta. Inclusive passamos o pamos com a lavanda. Isso é maravilhoso. Ganhamos também muito diamante aqui com as dedaleiras. Aqui pra gente poder colocar mais narval. Rosa centifolha. Olha galera. Quase chegando a 100 mil pela primeira vez. Quase. Quase. Estamos com 79 mil. Beleza. Ótimo. Tudo pando. Maravilhoso. Hibisco é a última. Beleza. Quase que a gente upou pra 15. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Vamos aqui colher os nossos favos de mel. A gente colhe também aqui a nossa peixaria né. E por enquanto cara. Por enquanto é isso. A gente vai colher aqui as nossas lojinhas. E eu vou começar a colher os peixes também. Que é pra poder colocar os narvais né. E também vamos ver o quanto que a gente consegue de dinheiro. Agora que a gente já tá bem próximo aqui de nível 15 também né. E bem próximo de 100 mil. Vamos ver o que a gente consegue aqui. A gente também tá bem próximo aí. Vamos colher os narvais também. Vamos ver o quanto que dá ó. Deu 30. Mais 30 é 60. Mais 8. 68. Beleza. 68 diamantes tá dando o nosso narval por enquanto. Continuar colhendo aqui nossos peixes. Maravilhoso. É. Bora investir em mais narval. Liberou aqui esse peixe feio aqui. Esse peixe pescador. Vamos investir em mais narval agora. Beleza. Colocamos 2. Deu pra colocar mais 9. Mais 1. 2. 2. 3. E vai dar pra colocar mais 3 eu acho. É isso aí. Mais 3. Beleza. Tamo com bastante já. Tamo com bastante narval. Tá evoluindo bem rápido. Tô gostando. Tô gostando. É. Aqui a gente vai deixar as galinhas. E vamos colher as macieiras. Que é a única coisa que falta colher segundo o mapa. Né. As galinhas ali também. Mas. Eu quero colocar as galinhas tudo num tempo só. Tá meio esquisito ali o tempo delas. É galera. A gasosa já tá começando a ser um problema. Né. Essa pouca gasolina que a gente tem. Já tá começando a ser um problema. Então muito provavelmente a gente tenha que investir em gasolina daqui a pouco. Beleza galera. Eu tô querendo investir em algo. Tá. A gente conseguiu aqui investir nos narvais. A gente tá investindo em flores. Porém. Contudo. Todavia. Entretanto. A gente já juntou ali uma graninha. Uma graninha inclusive que tá parada. Então aqui tá as estradas. Aqui tá. Bom. Essas cerquinhas aqui que a gente liberou. Aqui nos presentes provavelmente alguma decoração. Beleza. Que a gente também liberou. Aqui na casa. O que que a gente liberou? Beleza. O carrinho de suco de uva. E o silo vermelho. Nenhum dos dois são interessantes. É. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui a gente tem. Aqui a gente tem mais poço. Tem esses aqui que a gente não precisa. Tem algumas coisas com diamantes também. Esse aqui por exemplo. Daqui a pouco a gente vai começar a investir em geleias. É. Alimentador não. Esse aqui não. Casa do Mel não. Beleza. O que que a gente vai investir galera? A gente vai investir na casa na árvore. Porque a gente vai precisar começar a trabalhar na casa na árvore. Pra gente poder fazer os nossos... Os nossos... Os nossos tickets né. Quase que me foge aqui né. A gente vai precisar fazer pra... Pra começar a colher os nossos tickets. Então eu vou colocar ela aqui. Tá. Beleza. Investimos já a nossa graninha nela. A gente coloca essa lojinha pra cá. Já vamos colher aqui. Porque diamantes serão importantes. Principalmente aqui nessa primeira fase. E beleza. Daqui uma hora tem que vir e dar mais 15 mil. E assim por diante. Só que a gente não vai fazer isso tudo de uma vez só né galera. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 74 mil. E vou dar uma investidinha em flores. Eu tô vendo aqui que liberou mais flores. Tá. Tô vendo aqui papoula da Califórnia. Ficar pronta em 4 horas e dar 800 cada uma. Ótimo. A gente vai investir sim. Então já vamos colocar elas aqui. Beleza. Tô vendo também que liberou rosa da Macena. Vamos colocar sim também. E liberou também as outras dedaleiras. Mas as outras dedaleiras vai exigir um pouquinho mais de diamantes. A gente vai dar uma aguardada pra gente poder colocar tá. Não tem problema nenhum a gente esperar um pouquinho né. Tô vendo aqui 9, 9, 9. Beleza. Essa aqui não tem nenhuma por enquanto. Porque é por causa de diamantes. O Leandro. O Leandro também a gente liberou. Só que o Leandro cara. O Leandro é pesado. Se eu colocar 9 Leandros. A gente vai quase zerar a nossa grana. Então eu vou esperar um pouquinho pra pegar o Leandro. Porque não sei cara. Não sei se eu pego agora. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar agora mesmo. Vamos pegar agora. Não tem problema. Amanhã quando a gente colher tudo. Tenho certeza que a gente vai colher o valor necessário. Pra poder reembolsar aí esses valores. Aqui no caso da Tulipa. Eu vou colocar Tulipa aqui. Eu vou completar essa partezinha aqui de Tulipas. Beleza. Maravilhoso. Daqui a pouco elas vão ficar prontas. Aqui eu vou regar o Leandro. Então vamos fazer o seguinte. O negócio de sempre. Eu vou regar tudo aqui. E daqui a pouco eu volto. Provavelmente eu vou jogar mais tarde. Ou amanhã. Eu sempre falo mais tarde. Só que a maioria das vezes eu jogo no outro dia. Enfim. Vocês me conhecem já. É... É nóis. Galera. Voltamos aqui. Mais um dia. Estamos aqui no outro dia. Nossa. Esse aqui eu tive que gravar em 4 dias aqui. Esse episódio. Porque não mudou muita coisa dentro desses 4 dias. E provavelmente na hora que eu for editar esse vídeo. Eu vou ver que ficou bem curto os dias, né? Talvez com os meus comentários dê uns 20 minutos de vídeo. Mas... Bom. Estamos aqui. Já vamos colher aqui as nossas coisinhas. As nossas lojinhas. Eu devo ter falado isso todo vídeo, né? Porque eu sempre falo basicamente a mesma coisa. Mas enfim. E eu vou falar de novo. Eu vou colher aqui as missões. E eu já volto. Beleza. Conseguimos 15 mil. Ó. Colhendo aqui as berinjelas. Porque foi aumentando ali o nível da fazenda. Já estamos no nível 15. Perfeito. Terminamos por aqui. Agora vamos... Eu acho que as... Olha. Todas as galinhas estão prontas. Maravilha. Maravilha. O porco também. E aqui faltou... Faltou alimentar. Beleza. Falta 38 minutos pra ela. A gente tem inclusive missão. É... Vamos ver as outras missões aqui. É Narciso e Pimentão Amarelo. Já tá na época do Pimentão Amarelo. Ontem eu não consegui plantar. Mas tá na época. Vamos plantar aqui agora. Vamos colocar aqui Pimentão Amarelo. E vamos plantar todos os pimentões necessários. É 125 cada um. Então não vai ficar tão caro assim. É só 40 mesmo também. Então... Bem tranquilo. Beleza. Falta 4. Eu vou plantar aqui no cantinho só. É... Ele fica... Ele demorou uma hora pra ficar pronto. Vamos ver. Regando. Regando não muda nada. Nossa. Que abalo. Ah. Mudou 10 minutinhos. É... Não vale nada praticamente. Enfim. É... Vamos colher aqui de novo. Eu vou continuar colhendo. Aqui a gente precisa de mais diamantes. Precisamos de mais recursos. Beleza. Vamos vender mais peixe. E agora vamos ver aqui o que a gente liberou tanto. Aqui nas estradas a gente deve ter liberado alguma coisa aqui. Deve ter sido essa aqui por último. Sem problemas. Aqui é decorações. Eu não estou muito olhando decorações no momento. Não é necessário agora. Perda de tempo olhar a decoração agora. Né... Aqui também é decoração. Aqui beleza. Barraca de geleias. Tá. Ok. Barraca de geleia. Pra gente poder ganhar mais... Ganhar mais... Fazer mais medalhas no caso. E liberamos a segunda casa que é a casa de pedra. Tá bom. Vamos ver aqui embaixo que a gente também pode ter liberado alguma outra coisa. Que eu não vi. Eu acho que é esse aqui. Posto de gasolina. Que é 25. Esse aqui é o posto maiorzão. Mas beleza. Sucesso. Tranquilidade. Esse aqui a gente já vai colocar. Tá galera. É... Mas Malone. Você ainda não colocou... Você ainda não colocou as geleias. Verdade. Você tem toda razão. Então a gente não vai colocar agora. É... Vamos fazer o seguinte. Vamos... Dar início aqui de novo a construção da nossa árvore. Beleza. Mais 15 mil utilizados. Ótimo. Show. E vamos continuar a colher as nossas flores. E colher os nossos diamantes ali com os narvais. Beleza. É... O bom é que tipo... Todo dia que eu venho tem alguma coisinha pra colher. Toda hora que eu venho. O bom de... De vir todo dia. Ou seja, vocês sempre vão ter conteúdo de alguma coisa que eu tô colhendo. Flores e tudo mais. Né? Vamos ver aqui quanto que vai dar. E se a gente vai investir em alguma coisa eu vou decidir depois. Tá galera. Acabei de olhar aqui pras dedaleiras. Muito provavelmente a gente vai investir no... Na... Nos narvais, né? Por causa dos diamantes que a gente ganha. Falta 4 minutos pra lavanda ficar pronta. Eu vou esperar. Beleza. Nossa tulipa tá pronta também. A gente pode aqui deixar ela bonitinha. Beleza. Orquídea azul. Falta 2 horas só. A papoula pela primeira vez ficou pronta. Colhemos. Essa aqui também. Pela primeira vez ficou pronta. Colhemos. E essa aqui. O Leandro. Pra dar aquela graninha. Top. Beleza galera. 85 mil. Muito bom. Muito bom mesmo. Agora a gente tem alecrim. Cara. Vamos ficar longe desse alecrim aqui por enquanto. Porque quem é fã do canal aí sabe. Entende a dor de um alecrim. E vamos ver. A gente tem bastante diamantes. Dá pra colocar mais 10 narvais. Porque cada um é 9. Dá pra colocar mais narval. Vamos colher aqui. Inclusive. Eu até esqueci. Vamos colher os narvals. 3. 6. 9. Lindamente. Alcançamos 100 mil. Cara. 100 mil. E colhemos muito diamante. Vamos ver aqui. O que a gente liberou. No nível 16. Já que a gente alcançou o nível 16. A gente deve ter liberado mais coisas. Beleza. Tulipa amarela. Cara. Ótimo. Ótimo. A gente vai investir em tulipa amarela. Pesado. Tá. Tubarão martelo. Muito bom. Aqui. Tá. Alpaca. E o burra da luz. A gente já vai começar a investir em cavalo arcano. Beleza. Cara. Narval é top. Narval é top. E aqui a gente liberou mais plantações. Por enquanto eu não vou me concentrar em plantações. É. Aqui mais detalhes. Inclusive essas luzinhas de jardim que são ótimas. Eu adoro elas. Aqui deve ter mais decorações. Provavelmente. É. Bola. Tal. Estufa. Tá. Aqui. Aqui também me interessa muito. O que que liberou? Tá. Liberou estande de especiarias e aquejaria. A leiteria na verdade. Que é 40 diamantes cada um. Essa aqui é boa também. Tá. Mas. Eu não gosto muito de trabalhar com aquejaria. Cara. É. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver aqui qual foi a flor também que liberou a outra. Hibisco amarelo. Show. É. Ué. A gente deixa eu passar alguma coisa aqui. Nossa. Bastante coisa. Até a fogueira liberou. Olha que beleza. Não. Mas tudo bem. Vamos continuar liberando aqui. Liberando não né. Colhendo aqui os outros peixes né. Inclusive vamos completar a carpa. Agora que a gente. Que a gente tem uma graninha a mais aí. A gente completa aqui essa carpa. Que tava só com uma parte. E vamos colher os outros peixes aqui. Ver o quanto de grana a gente consegue. Pra gente poder já investir. A gente vai pra lá e a gente vai investir em flores cara. A gente vai investir nessa tulipa amarela. Talvez não o máximo. Mas eu pretendo investir bastante. Porque eu quero fazer um campo de tulipas bem bonito aqui nessa fazenda. Esse campo de tulipas ele vai ser ótimo pro desenvolvimento da fazenda galera. Vai ser ótimo. Então vamos vir aqui. Oxe mais peixes. Ah beleza. Muraena. Liberamos também. Tá tranquilo. É. Faremos o seguinte. Faremos o seguinte. Vamos escolher animais? Não sei. Acredito eu que não. Então vamos colocar narval. Tá beleza. Conseguimos colocar aqui bastante. Maravilhoso. Agora vamos colocar aqui a nossa. O nosso queridíssimo. A nossa queridíssima tulipa. Beleza. Aqui o dinheiro vai rápido. Olha aí ó. Aqui o dinheiro vai rápido. Não tem jeito. Inclusive eu dei até mole aqui né. Era pra não ter colocado aqui. Mas não tem problema. Depois a gente vai arrumar o nosso campo certinho. Tá. Eu vou colocar só essas aqui. Coloquei 18 ao todo. Já vai ajudar muito. Beleza. E aqui o que mais que a gente vai poder investir? Eu acho que eu vou investir plantando alguma coisa galera. É. Eu acho que eu vou investir plantando alguma coisa. Porque querendo ou não vai ter que esperar dois dias pra tulipa ficar pronta né. Então vale mais a gente de repente plantar algo que vai ficar pronto mais rápido. Ou tem alguma flor aqui que fica pronto mais rapidamente. Essa aqui ó. A gente liberou agora pouco e a gente não tem. É. O problema é que ela é quase 4 mil cara. Ela é mais cara do que a tulipa. É a mesma coisa. Não. Mais cara ainda. Eu não vou colocar não galera. Porque eu tô achando que a recompensa é muito pequena agora. Então eu não vou colocar agora não. Porque ela é muito cara. Eu vou investir em alguma plantação aqui mesmo. Porque eu acho que vai dar mais... Vai ser mais proveitoso cara. Pra gente. É. Eu tô vendo aqui que tem tomate. Tem uma série de coisas. Deixa eu ver aqui o que que a gente tem. Tem um monte de coisa pra liberar ainda. Só que também depende muito dos níveis. É. Girassói é legal. Nível 17 é necessário. Aqui tá falando que trigo precisa upar. É. Vamos plantar. Deixa eu ver a plantação de trigo. É da quase... Ó. Dá 322. Eu vou plantar trigo. É uma coisa que eu plantava bastante na outra fazenda no começo. Tá. Não vai dar pra plantar muito ali pelo visto. Porque não tem tanto dinheiro assim. Mas eu vou plantar trigo aqui que eu sinto que vai dar bom. É. Vamos lá. Galera. E é importante que vocês identifiquem. Que vocês consigam ver. Que por mais que a minha fazenda esteja pequena por enquanto. Com muito pouco. Eu tô conseguindo colher bastante recurso. Né. Eu tô conseguindo aumentar. Obviamente eu vou precisar de mais espaço. Então eu vou ter que abrir expansões. Mais pra frente. Etc. Mas pode ver. Olha quantas flores eu já tenho. Quanto dinheiro eu já tô recebendo. Eu já tô recebendo quase 100k. E eu tenho duas expansões liberadas só. Tá. Então. Isso é pra mostrar aqui pra vocês. Que é possível. Você fazer um trabalho bom. Com uma fazenda pequena. É. Se você souber o que fazer. Meu Deus. O avião passou aqui pertinho. De novo esse avião. Sempre que eu tô gravando. Passa um avião. Bom. Mas essa aqui é a prova que dá pra fazer um trabalho bom. Com pouco. Entendeu. Então o que que eu vou fazer. Eu vou colher aqui os animais mesmo. Eu não vou esperar não. Eu tava até pensando em esperar a próxima missão. E tal. Mas. Não vai rolar. Então eu vou colher esses animais aqui logo. Vou alimentar eles também. Aproveitar né. Obviamente. Vai ser bom colher. Porque. Eles já upam também né. E dão um pouquinho mais de grana. Porque. Eles tão dando bem pouco dinheiro. Sempre que eu passo aqui. Eu vendo também as coisinhas nas tendas né. Nas barracas e tudo mais. Porque. É importante a gente fazer essa venda aqui. Pra gente poder juntar diamantes. O máximo de diamantes possível né. Ali. Eu tô vendo ali até que o do. O dos ovos aqui. Dá 10 diamantes. Cada vez que eu venho colher. Então vale muito a pena a gente investir nessas galinhas aí. Fiquei sabendo na verdade agora né. Porque as vezes a gente deixa passar uma coisa ou outra. A gente não lembra. Eu mesmo não lembrava que dava 10 diamantes. Aquela barraquinha. Mas beleza. Conseguimos colher de novo. Ela upou de novo. A gente consegue alimentar aqui. Consegue alimentar ela aqui de novo. E vamos colher aqui as nossas macieiras pra finalizar. E provavelmente eu vou finalizar por aqui tá galera. Esse vídeo. Dependendo de como for. Eu vou fazer a minha finalização depois. Eu não sei. Acho que eu vou esperar ainda. Estou confuso galera. Estou confuso. Mas enfim. Eu não vou finalizar o vídeo agora não. Aguarde aí. Tinha esquecido dela. Boa. Deu pra colher ainda. E ainda ficamos com 17 mil. É bom que quando eu chego. Quando eu chegar. Amanhã eu já venho aqui. Já coloco a próxima fase. Amanhã não né. Porque falta uma hora. Eu faço ainda hoje. Coloco a próxima fase aqui da nossa. Da nossa casa na árvore. Galera tamo aqui. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Galera tamo aqui na farm de novo. E o que que eu fiz? Por que que vocês tão vendo aqui sem nada né. Eu colhi as missões. E colhi os peixes aqui agora a pouco. Quando eu acordei. Eu só fiz isso mesmo. E colhi as flores. Então eu tô entrando aqui de novo. E nós vamos fazer de novo esse processo. Eu vou colher tudo aqui. E depois que eu colher. A gente vai ver quanto que deu. Vocês podem ver que eu tô com 150k ali em cima. Eu realmente só colhi. Eu não fiz mais nada além de colher. Eu já tô com 150k. Então a gente tem muita coisa pra poder investir. E eu acredito que eu. Essa vai ser a última vez que eu tô gravando esse episódio. Tá. Eu vou. Eu vou ficar mais tempo gravando os episódios. E vou cortar mais as ações que eu fizer. Porque se não galera. Vai ficar muito maçante. Pra vocês terem que ver eu fazendo toda hora a mesma coisa. Tá. E aí não vai ser interessante. Não vai ser bacana eu acho. A gente vai ver né. Dependendo de como for. Eu até posso gravar tudo né. Mas vamos ver. Vamos testar. Vamos sentir um pouquinho ainda. Então. Tá aqui essas. Nossa. As tulipas faltam um pouco. Faltam só duas horas. Daqui a pouco eu venho e colho. Vamos continuar colhendo aqui as nossas coisinhas. Tem também algumas coisas que estão em missão. Se eu não me engano. É aquela ali. Mas beleza. Ela não tá pronta ainda. Essa aqui também falta duas horas. Falta. Vamos já fazer aqui. Comprar a nossa casinha aqui ó. Casa na árvore. Se eu não me engano é a última. Falta uma hora. E depois. Já vai tá pronta. Se eu não me engano é a última fase. É a última fase. Beleza. Vai faltar só uma hora. Maravilhoso. Vamos colher também os nossos. Os nossos narvais. Inclusive. Vocês viram ali galera. Que. Que. A gente já tá com seiscentos e pouco agora. De. Diamante. Muito bom. Beleza. Beleza. Tamo com seiscentos e sessenta diamantes. Isso é ótimo. Isso aqui ficou pronto. E era de missão. Então. Já vou colher. É. A gente vai ter que ir. Cara. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar mais galinha cara. Porque essa galinha aqui tá em missão. Senão vai demorar muito pra ela ficar. Pra gente terminar essa missão. Vé. Então eu vou colocar mais. Mais dessas galinhas aqui. Será que eu coloco muito mais? Acho que não né. Acho que não. Vou colocar só mais um pouquinho. Tá bom. Tá bom. E a gente alimenta. Porque vai ficar caro alimentar também. Beleza. Sucesso. Vamos continuar aqui. Alimentando nossas galinhas também aqui. Né. Pra prevenir. Pra prevenir do que remediar. Tô vendo que a gente tem pouco porco também. Então. Eu acho que eu já vou adiantar. Já vou colocar uns porquinhos aqui também a mais. Tá. É. Cadê os porquinhos? Tá aqui. Então. Esse também é o nosso próximo investimento aí. Né. Melhorar um pouquinho os animais da fazenda. Beleza. Aqui. Eu já tava afim. Tinha falado pra vocês que eu tava afim de colocar o cavalo. Então eu vou colocar primeiro o cavalo arcano. Porque o cavalo arcano ele é brabo. E ele vai dar pepita de ouro pra gente. Então. Vou dar o cavalo arcano. Nossa. 6k. Nossa. 9k pra alimentar. Sem problema. Meu coração dói. Mas tudo bem. Vamos ver o que mais que a gente tem pra poder investir. Beleza. Vamos investir em Pereira. Tá. Mas antes eu vou abrir essa daqui ó. Essa expansão aqui do lado. Não sei se eu abro mais pra frente. Eu acho que é melhor abrir essa aqui que tá na frente. Porque daí a gente abre até lá no fundo né. Acho que vai ser melhor. Vai ser mais interessante. Vamos ver quanto que é. Ai. 100. Vai. 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 Beleza. Compramos. Eu vou fazer o que? Eu vou colocar um ponto de interesse aqui. Cadê o ponto de interesse? 4 medalhas gente. Nossa. Que bad. Vamos colocar um ponto de interesse aqui ó. Aqui mesmo. E aí vamos lá pro primeiro ponto. E vamos pegar todas essas árvores aqui. E jogar tudo lá pro fundo. É. Pra isso. Não. 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 Pra isso. Vamos vir aqui primeiro. Um pouquinho antes. Com licença banco. Vamos pegar um pouquinho mais de gasosa. E aí a gente pega tudo. A gente pega tudo e coloca lá. Primeiro vamos pegar as macieiras. Vamos colher primeiro né. Acho que é melhor né. Deixa eu colher primeiro. Beleza. As macieiras elas já estão até com bastante nível né. O que é muito bom. Vamos colher tudo. Beleza. 87. Não pode colher mais. É. Guardar mais do que 100. Então. Vamos só essas 80 e poucas mesmo aqui. Vamos deixar grudado será. Pode ser. Só por enquanto mesmo. Beleza. Colocar tudo aqui. Boa. Tô gostando hein. Tô gostando. Tô gostando. Beleza. É. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou completar isso aqui de macieira. Colocar assim. Que daí dá pra me colocar na próxima sem precisar usar o meu personagem. Show. Aí a gente vem aqui pra baixo e pega os limoeiros também. Vou pegar de assim. Que daí eu consigo ver tudo. Beleza. Vamos lá pra cima e vamos colocar os limoeiros. Eu queria na verdade ter mais grana pra poder investir ainda mais. Só que eu não sei. É. Vamos colocar aqui mais limoeiro. É 200 cada um. Beleza. Show. Tá aqui os limoeiros já colocados. Vamos colocar Pereira. Que é um pouquinho mais caro. Mas a gente precisa por causa também do... Das missões. Beleza. Colocar mais. Colocar mais. Beleza. Pereira não é uma árvore tão interessante também. Muito barata. Mas. Beleza. Vai ajudar. Beleza. Por enquanto de árvore é isso. Vamos ver aqui o que a gente tem de lojinha nova pra gente poder colocar. A gente tem essa daqui. Só que eu acho que eu vou gastar tudo. Todos os diamantes eu vou gastar em narval, cara. Eu acho que eu vou gastar todos os diamantes em narval mesmo. Que... Prioridades, né? Vamos colocar tudo no narval. Inclusive eu vou aproveitar que eu até liberei ali do lado. Eu vou pegar todo esse narval e vou colocar pra lá. O bom do narval... Ó. Tem 90. O bom do narval é que ele... É que ele é com diamante. Você compra ele com diamante, né, cara? Então fica... Acaba que fica mais barato do que você... Do que você gastar dinheiro pra colocar um peixe, né? É. Será que esse aqui é 200 também? Porque se for... Tirei. Beleza. Dinheiro insuficiente. É 225. A gente consegue 225 aqui rapidinho. 223 e aí a gente só colhe esse aqui. 225. Show. Vamos aqui. Ah, agora vai dar bom. E a gente vai torrar, né? Não tem problema. Vai. Duas expansões. Uma a gente bota aqui pra esquerda. Não tem problema nenhum. Então vamos pegar aqui os nossos peixinhos. E vamos já colocar pra lá. Ok. Beleza. Nossos narvais estão aqui. E agora... Agora eu vou colher esses outros. Tô colhendo eles pra gente poder ganhar mais dinheiro, pra gente poder investir ali em mais alguma coisa, de repente. De repente mais alguma flor. Tomo bem de árvore ali na frente. Vamos aqui nos diários de missão. A gente tá... Falta o narciso rosa. Beleza. Aqui falta galinha caipira. Tá? Que a gente já colocou um pouco mais até. Laço ou gravata. Falta alho poró. E pereira. Falta 10 ali pereira só. Tá de boa. Tá de boa. Beleza. O negócio tá engrenando, galera. Tá evoluindo. Tamo indo. Ah. O que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar de um campo maior pra poder fazer missão. Só um pouquinho maior. Não precisa ser muita coisa. Então eu vou tirar esses peixes daqui. Vou colocar pra lá também. E já vou pegar os outros aqui também, que todos eles vão sair. Esse vai sair. Esse vai sair. Esse vai sair. E esse também. Então vamos primeiro colocar ali os... Quer dizer, na verdade todos esses podem ficar juntos, né? Então eu vou colocar todos eles juntos. Bonitos. Não tem problema. Ou não, né? Porque depois... Nossa. Depois pra arrumar é um sacrifício. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar esse aqui, porque eu sei que dá 9. E agora já é um... Muruena, né? Tá. Araça a bandeira. Beleza, beleza. Eu vi ali que... Aquele espacinho aqui é meio chato, né? Então a gente coloca assim. Pra cá. Caramba, meu. Beleza. E esse aqui vem um pouquinho mais pra frente. Só pra ficar certinho mesmo. Não tem problema nenhum. É isso. Por enquanto. Por enquanto é isso. Tá? A gente, beleza. Fez os peixes aqui pra esquerda. E a gente colocou lá em cima as árvores. As galinhas aqui estão prontas. O nosso campo de missão vai aumentar agora. Que a gente já está aumentando, inclusive. O bom do terreno plano é isso, né? Qualquer lugar pode virar um terreno pra alguma coisa pra você, né? Porque é tudo plano mesmo. Então, tipo, fica tudo muito bem organizadinho. Acho que é a parte boa. A gente está quase já conseguindo pegar o level 18. E isso é muito bom. Porque vai faltar só dois levels pra gente poder colocar o nosso funcionário. O nosso funcionário precisa de level 20. Pra gente poder liberar ele e colocar. Então falta só dois e meio. Agora o que eu vou fazer? Eu vou esperar a próxima estação. Porque na próxima estação eu acho que eu vou poder plantar o alho poró. Verão e inverno. Primavera, verão, outono. Não. Primeiro é outono. Então outono vai dar pra plantar. Não vai dar pra plantar trigo. Que coisa, cara. Bom, eu vou esperar passar a estação. Que daí eu vejo o que eu vou plantar pra poder investir em alguma coisa. Beleza, olha aí. Todas as árvores estão prontas. Acabou de passar a estação. Inclusive passou a estação. Vamos ver aqui o que liberou pra gente poder plantar. Eu acho que eu vou de... 8 horas. Eu acho que eu vou de girassol. Mas vai dar pra plantar pouquíssimo. Vai ter que ir de morango mesmo. Vamos ter que ir de morango. Sem problema. Vamos colher todas as árvores aqui. E vamos ver se a gente consegue passar pro nível 18 pra ganhar uma graninha a mais. A verdade é que essas árvores aqui não vão dar nem cócega aqui na nossa cidade. Essa fazenda, né? Porque é muito pouco. Mas enfim. Vamos tentar fazer aqui o melhor que dá. Pra gente poder passar aí esse nível. Ah, é. Não faz nem cócega ali. Eu colho, colho, colho. E mal sobe ali o nível. E olha que o nível é bem baixo. Mas sem problemas. Pelo menos tá dando pra colher aí uma graninha. Tá? Tá ótimo. E agora é colher aqui macieira, rodo. Pra gente poder ganhar também umas pepitinhas de ouro. E se vacilar. Eu ainda uso essas medalhas. Pra gente poder... Transformar... Elas em dinheiro, cara. Vamos ver. Vamos ver. Eu tava afim de comprar pra gente poder pegar essas pepitas de ouro e transformar em alguma coisa. A gente pegar a loja de penhores, né? Bom, depois vocês vão ver como que vai ficar o plano aqui em relação às macieiras com os narvais, né? Que eu tinha falado pra vocês. Agora não dá, né? Porque a gente tá sem um funcionário. Mas... Sem problema. Em breve a gente vai tá com. Aqui nas lojinhas a gente vai conseguir já ver aqui a loja de penhores disponível pra gente poder comprar. É só cinco. E... Cara, aumenta o armazenamento de ouro até. Talvez vala a pena, né? Que daí dá pra transformar o ouro em medalha também. Eu vou comprar. Vou colocar a nossa loja de penhores aqui em algum lugar. Inclusive eu preciso arrumar esse centrinho aqui, meu. Tá... Então eu vou colocar aqui e aí eu vou arrumar aqui e já volto. Beleza, dei uma arrumada aqui, galera. Ficou desse jeito aqui, ó. Não mudei muita coisa, não. Só realmente arrumei aqui um espacinho. Sem crise. Só arrumar o lado, beleza. Deixei até ali na ponta. E coloquei as lojinhas ali. Agora a gente tem tudo aqui mais organizadamente. E beleza. É 10k. Cada pepita de ouro a gente tem 18k. Ou seja, dá pra pegar 180k. Ah, é isso? É isso, cara. Primeiro, não sei se eu vou fazer isso agora. Porque aí a gente ficaria com 200k e aí a gente iria investir em quê? Talvez em plantações e flores. Talvez fosse uma boa a gente deixava os cavalos, né? Alimentados, os animais alimentados. A gente saia e quando eu voltasse ia estar tudo pronto pra gente poder evoluir ainda mais. Essa é uma opção. Ou a gente guarda. Na verdade nem precisa guardar. Eu ia falar pra guardar pra poder transformar em medalhas, né? Porque cada 10 pepitas de ouro seria uma medalha. Só que eu acho que não vai valer a pena porque é muita pepita de ouro pra pouca medalha. E as medalhas a gente consegue fazer as missões, né? E ganhar mais medalhas mais rápido. Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar tudo por dinheiro. Agora eu vou trocar tudo por dinheiro. Beleza? 180k na conta. Beleza? Estamos com 206 mil. O que eu vou fazer? Vou investir em mais flores e vou investir em plantação. Então vamos ali na frente das flores. Que daí por aqui a gente consegue colocar um pouquinho mais de alguma coisa que tenha liberado. Vamos ver aqui no menu. Vocês sabem como que é. A gente sempre vê junto aqui o que a gente tem. Beleza? Narciso Rosa a gente já plantou. A alecrim é com medalha, então não vai rolar agora. Esse aqui a gente já tem. Lavanda a gente já tem. Já tem. Beleza. Margarida dourada. Cada uma é 3.8k. Ah, tá. É muito cara. Mas 4 mil? 4 vezes 9? Vai. 4 vezes 9 dá 36. Vai ser 36 mil só nessa flor. Então eu vou colocar 9. Beleza? Sem problemas. Vamos ver aqui o que mais a gente teria. O que a gente não teria, na verdade. A gente não tem essas dedaleiras ainda. Mas por culpa minha, porque eu ainda não coloquei. Mas é bom eu colocar. Na próxima vez que eu entrar eu vou colocar. A gente pode gastar mais 36 mil nesse bisco amarelo. Que a gente não colocou no outro episódio. Porque a gente viu que dá pouca grana. Então eu não vou colocar agora. Eu vi que tem hortência. Hortência bacana. Essa hortência azul. A gente tem essa aqui já. Cara, 3 horas só. Eu vou colocar mais pelo custo benefício. Mas é mais 30 e poucos reais gastos. Vamos aqui. Continuar olhando aqui o que a gente não tem ainda. Se bem que eu acho que a gente já tem tudo, né? É. A gente já tem tudo. Beleza. Aqui nos peixes eu não sei se vale a pena colocar algo mais agora. Eu acredito que não. E nos animais eu também acredito que nenhum desses aqui seja muito valioso agora. Até porque vai mais atrapalhar a gente. Porque a gente vai ter que alimentar esses cavalos. E não é barato alimentar eles, cara. Não é barato. Então vamos continuar só com o arcano. Aqui nas árvores tem alguma aqui. De repente essas duas de evento. Deixa eu ver. É. Dá diamantes, né? Essa aqui também dá diamante essa árvore de dinheiro. Só que ela é 5k. E ela demora um pouquinho pra ficar pronta, né? Demora mais ou menos uma hora. Porque é 17 minutos cada estação. E ela só fica pronta no inverno. Então não vale muito a pena. Deixa eu dar uma olhada em alguma aqui. Que tem em três estações mais ou menos. Essa aqui, Pereira, a gente acabou de colocar. Então não. E a Macieira que dá em todas as estações. Então ainda não. Ainda não vai rolar muito bem ainda, não. Bom, a gente tá com 140k. E com esse 140k, cara. Eu pensei em investir logo em... Ou em milho. Ou nesse aqui mesmo. Que vai dar 500 cada um. Então o que eu vou fazer? Eu vou ali no ponto inicial. E vou tacar girassol aqui. Porque girassol acho que vai dar uma boa bonificada aí pra gente. A gente não vai conseguir colocar tanto também. Acabei de ver ali, ó. O dinheiro vai descer bem rápido. Então, cara. A ideia... Vamos colocar aqui um pouquinho de girassol. Tá? Pelo menos uma fileira aqui de girassol. Show. Vamos alimentar os nossos cavalos. Tá? Beleza. Tá alimentado. E aí a minha ideia... Pelo menos a minha ideia agora inicialmente é esperar o inverno. É primavera, verão, outono. O próximo é inverno já. E aí a gente coloca o alho poró. Dá até pra gente investir de repente nesse aqui, ó. Porque vai dar mais ou menos... É! Vai ficar elas por elas e é mais barato. Pode ser o morango mesmo. O morango é ótimo. A gente coloca o morango e o morango dá pra colocar até mais uma fileira aqui. Ou não. 29. 22. É, vamos colocar mais uma fileira. Beleza. Aí o restante a gente coloca de alho poró e também de trigo, se der, né? Pra colocar. Beleza? Eu acho que é isso, galera. Vamos ver aqui só, porque eu fiquei na dúvida. O preço do morango é 800, dá 1.36. E o trigo é 400 e dá 736. É, o morango dá mais. E é, só que o trigo é mais barato, realmente. Mas vamos de trigo depois, porque o trigo vai ser mais barato pra colocar e vai dar pra colocar mais trigo, né? Então, sem problemas. Então é isso, galera. Eu só vou precisar plantar o alho poró. O restante já tá tudo pronto. O alho poró que falta 10 das galinhas que precisa terminar. Verdade. Vamos alimentar as galinhas aqui. Eu vou regar tudo. E aí a gente se encontra amanhã. Amanhã não, né? Não sei. Amanhã eu vou jogar. Mas eu não sei que dia que vai sair o vídeo. Mas enfim. Obrigado aí pelo apoio de vocês. Agradeço aí por vocês... Por vocês estarem acompanhando essa série. Espero que vocês estejam gostando. Nossa, caiu até pra 11, cara. Mas é isso. Tamo junto. Valeu e falou. Falou.